Sério, gente, vocês não vão acreditar no que tá acontecendo, é muita loucura, pelo amor de Deus, assiste a final desse vídeo. Dá like e também se inscreve aí, vai. Eu já fiz um vídeo sobre o Nikocado Avocado contando grande parte da história dele assim e tudo mais. Mas vocês sabem, aquele tipo de título, tal pessoa tá passando dos limites, alguém não tem limites. Então, imagina um limite pro Nikocado agora, a gente pega, rasga e destrói. Porque simplesmente, sério, não tem, tá ligado? Eu realmente tento entrar no sofrimento assim dele, cara, entender o que se passa. Meio que esquecendo que é só um personagem, né, pessoal, entre aspas. Só que esse personagem realmente tá destruindo a vida dele. Eu acho que esse vídeo aqui vai mostrar bastante isso, mostrar a reputação dele que não existe mais. E agora, ele postou alguns vídeos que são, assim, na teoria, pessoal, bem dolorosos. Olha aí na tela, mano, eu acho que dá um gatilho assim pra qualquer pessoa. Mas será que essa aí é realmente a realidade? É muito importante mesmo, pessoal, a gente não ter preconceito e também não generalizar situações. Sabe, pode parecer muito estranho, cara, mas eu tô assistindo lá uma série chamada Quilos Mortais. Onde mostra, basicamente, vidas reais, assim, de pessoas que são absurdamente acima do peso ideal. Tipo, pessoas com 350 quilos pra cima. E no início, é realmente muito estranho ver porque a gente não entende muito bem. Tipo, por que que essa pessoa aí não consegue se levantar da cama porque ela passa mal? E ele tá comendo duas pizzas inteiras e no outro dia a mesma coisa e depois a mesma coisa e sim vai continuando. Eu acho que realmente não entra assim na cabeça da maioria das pessoas, sabe? Mas acontece que geralmente esse pessoal que come muito aí, cara, que desconta na comida, geralmente são pessoas muito traumatizadas. Que passaram, assim, por coisas horríveis, mano, que passam. E na série realmente mostra o quão ruim é tu ser tão gordo assim. Literalmente essas pessoas não podem fazer uma viagem de uma cidade a outra. Porque senão, elas podem não resistir, sabe? Só que isso aí, eu sinto que não é comparado nem com cada avocado não, gente. Esse cara, na minha visão, não é uma pessoa que sofre, assim, absurdamente um monte de coisa que desconta na comida. Quer dizer, também, é claro que tem isso, sabe? Pelo menos ao longo do tempo isso aí se formou. Mas todo mundo vê ele realmente como um grande aproveitador. Se tu não conhece o Nicocado, há muitos anos atrás ele era um ativista vegano. Que ele parecia ter uma ótima saúde, cara, tocava violino e tudo mais. Até que ele começou a fazer uns vídeos estranhos. E assim, cara, não me interpreta mal, tá ligado? É normal alguém ficar mais gordinho. Se tem algo que vai variar na nossa vida, mano, realmente é nosso peso. A gente vai engordar, vai emagrecer, é natural. Mas o problema não é o fato dele ser gordo, não é isso que chama atenção. E sim... É, eu acho que deu pra entender, né? Ele faz um conteúdo que se chama Mukbang. E tem muitos outros criadores que também fazem esse tipo de vídeo aí e são bem saudáveis. Fisicamente e emocionalmente também. E eu falo fisicamente porque é um estilo de vídeo, assim, bem diferente. Que geralmente, cara, tu tem que comer muito. E eu tô falando muito geralmente nesse vídeo, né? Meu Deus. Então, geralmente, cara, esses youtubers aí têm até uma dieta diferenciada. Por que tu não pode tirar da tua saúde pra criar um conteúdo, sabe? Pra fazer dinheiro na internet. Pois é, essa era pra ser a ideia. Só que o que o Nincocado faz é o contrário. E atualmente, gente, eu acho que é um bom tempo. Ninguém mais acompanha o Nincocado por conta do conteúdo dele, assim, de fato. Porque Mukbang era pra ser algo, talvez, até mais calmo. Como se fosse um ASMR ali com a pessoa comendo, sabe? Alguns youtubers até nem falam. Só botam uma legenda ali narrada e tudo mais. E fica aparecendo na tela eles cozinhando e tal. É bem legal. Mas o outro lado... Agora que eu acho que tu já entendeu a problemática geral, porque, meu Deus, tu viu a problemática, né? Bora ver esses vídeos específicos que eu falei no início do vídeo. E, na teoria, eles são muito preocupantes, assim, e, na verdade, realmente são. O Nincocado, por algum motivo, tem muitos canais que eu realmente não entendo, mas são muitos. E, às vezes, ele posta em um, em outro ali, é muito confuso. E antes da gente ver o que, na minha opinião, é o mais polêmico, que é sobre, supostamente, cara, ele tá com câncer. Vamos ver esse outro aqui. Eu não consigo parar de ganhar peso. E a thumbnail é isso aqui. Bom, bem sinistro, né? O vídeo começa com ele falando, eu me identifico como magro. Tá na camiseta dele também, porque parece que é o slogan dele atualmente. Se tu entrar no site dele que vende algumas roupas, o site se chama It's Just Water It, que significa, mais ou menos, é só o peso d'água. Como se, tipo, ele não come, ele não é gordo, porque ele come, sim, é só água, sabe? E ele vende várias camisetas que falam esse tipo de coisa, sabe? Que, tipo, tudo bem ser muito gordo, sei lá. E esse vídeo aqui é 30 minutos de muito, muito caos. Que nem todos os outros dele, na verdade. Se tu pensa que ele vai focar no assunto do vídeo, que é sobre não conseguir emagrecer, o que tu acaba vendo são outras coisas, muitas coisas. Como, por exemplo, ele brigando com o namorado, o namorado dele jogando um crocs na cara dele, assim. E ele começa a gritar sem parar. É, aparentemente, comer 40 quilos por dia é muito tranquilo, mas levar uma chinelada é o fim do mundo, sabe? Mas se por algum motivo tu pensa que ele não é um personagem, assim, que ele finge tudo, que ele realmente sofreu por conta da chinelada ali, cara, emocionalmente. Então, teve um momento que ele ficou meio sem ar ali, de tanto se mexer na cama, sabe? Realmente, né, um movimento tenso. E ele resolveu botar um negócio ali no rosto dele que ajuda ele a respirar, aparentemente. E aconteceu algo, olha só. Esse vídeo acaba bem interessante de assistir, cara, porque o entretenimento é muito grande. Olha só, o título desse vídeo é porque ele não consegue emagrecer. E nesse vídeo, ele acabou de comer 10 tacos, que na real é fichinha, assim, pra ele, né? Ele deve estar de regime. No final, ele fala o quão faminto que ele ficou ainda depois de comer tudo. E pra vocês terem noção, gente, cada taco tem mais ou menos mil calorias. A própria Alexa dele ali falou... E segundo o Google, olha só, uma pessoa que tem 100 quilos tem que consumir uma média de 1.700 calorias por dia. Ou seja, ele tá consumindo 10 vezes o que uma pessoa de 100 quilos tem que consumir. Em uma só refeição do dia dele. E uma refeição light. E eu não tô falando isso pra julgar, tipo, nossa, como ele é gordo, saló o quê? Não, cara, não é assim, sabe? Depois é uma enorme luta dele pra levantar da cama ali, gente, porque ele deitou e não conseguia mais levantar. E ele chamou o namorado dele, eu acho que é o namorado, até porque eles vivem brigando. E eles tiveram uma conversa bem interessante pra te ver. Que a vida dele tá indo pra esse lado que tá mais ou menos... Não sei, terminando a palavra, não sei qual a palavra usar. Amanhã, nós estamos fazendo waffles. Ah, você é shaped like a pancake, though. Eu amo comida, eu não posso... Oh, eu sei. Eu não posso esperar para amanhã. Amanhã é o melhor parte da vida, porque isso significa que eu vou comer tudo mais novo. E se você acordar. Por que eu não acordar? Você não pode até dormir sem a mask on. Então, é só que meu airways é um sinto-sinto. E depois eles continuam conversando ali, gente, ele continua muito feliz porque vai comer de novo amanhã. E eles falam sobre dinheiro. O Nico fala que outros youtubers gastam muito, assim, em carro, casa e tudo mais, mas ele não. Ele falou nesse momento, mano, que ele gasta 10 mil dólares por mês com comida. Sério, ele falou isso mesmo, todas as palavras, e é muito sinistro, sabe? Ele, além de estar se prejudicando ali, cara, no momento, acabando com a própria vida dele, a própria saúde. Ele gasta 50 mil reais, meu Deus, é muito dinheiro, né, cara, com comida por mês. E eu acho que é muito doideira que não é uma comida chique, ele não tá experimentando algo, não tá viajando o mundo. É muita comida porcaria, simplesmente. E eu me culpo quando eu gasto 50 reais com pizza, hein, que doideira. Depois o Nico fala que o dinheiro tá acabando, que tá sobrando pouco e tudo mais, e o namorado dele, ou não, fala que ele gasta tanto dinheiro com comida, mas não sobra pro médico. E o Nico cumprimenta que não, ele não vai no médico. Pois é, eu acho que isso mostra que ele não é só muito acima do peso, mas como também ele não é nada saudável. E esse é realmente o problema, sabe? Se ele se aceitasse ali com o corpo dele, mano, beleza, tranquilo. Mas ele não tem saúde, não tem o que falar. E os comentários desse vídeo aí são bem interessantes. Esse cara aqui, por exemplo, comentou bem o que eu falei. Esse cara me faz sentir menos culpado pedindo comida pra viagem. É, definitivamente, eu não gasto muito, não. A verdade é que vocês podem estranhar, mas a maioria dos comentários, gente, não são maldosos. Na verdade, quase nenhum. A comunidade, as pessoas que tão ali, realmente parecem, assim, se importar com ele. Isso é triste e de partir o coração. Ele precisa de ajuda. Não é fácil desistir dos maus hábitos de junk food, que é basicamente comida ruim, né? Na verdade, está matando-o lentamente. Então bora pra outro vídeo dele aqui, super polêmico, gente. Que é sobre que ele pode estar com câncer. Ele fez um vídeo sobre isso. E a gente vê a minutagem, né, gente? 50 minutos e já pensa, caramba, deve ser um negócio bem sério mesmo e tal. E entrando no vídeo, a primeira coisa que ele fala é isso aqui. Pô, bora confessar aqui que o corte realmente ficou muito bom pra alguém que fez sozinho, caramba. Mas o tema do vídeo, o título, eu sinto que não tem muito a ver com isso. Não é um assunto muito pesado ou, sei lá, mano, delicado pra começar um vídeo assim. E ele continua falando ali, cara, por um tempão sobre o cabelo dele em minutos. E depois começa a divulgar tudo que ele vende. Tipo, ele tá no Cameo também. Que aparentemente é um aplicativo ou site. Que se tu der 750 reais, ele vai fazer um vídeo personalizado pra ti. Ou por 1250, ele vai fazer uma chamada de vídeo. E eu não acho que é errado ele fazer isso, é o trampo dele, mano, vai na fé. Mas é estranho, não é? Ele divulgar num vídeo onde já dá pra ser, mas não sei. Depois, literalmente 7 minutos de vídeo, praticamente o mesmo inteiro aqui, eu não sei. Ele começa a falar sobre algo estranho que tá acontecendo no corpo dele. E aí que vem o motivo do título, né? Ele fala que a bola de tênis dele... Sim, ele usou essa expressão, mas eu acho que vocês entendem o que é a bola de tênis. Na verdade, a bola de tênis esquerda dele, ele tava sentindo uma coisa estranha ali. E o que ele fez, obviamente, não foi ir no médico, né? E sim, ele pesquisou no Google pra ver o que ele poderia estar sentindo. E adivinha, gente, o que apareceu? Câncer. O que é, tipo, basicamente, mano, muito normal. Se tu procura dor de cabeça no Google, pode e vai aparecer câncer em algum momento. A gente já começa a pensar, caramba, mano, pra que fazer um vídeo sobre isso, mano? Meu Deus, né? Pode não ser literalmente nada, cara. Mas, bom, vamos pensar uma coisa. Se ele tiver há um mês com essa dor seguida, bom, pode começar a desconfiar, não é mesmo? Mas adivinha, pessoal, sério, eu quero que vocês comentem quanto tempo que vocês acham que ele tá com essa dor aí. Sério, comento porque vocês vão, meu Deus, mano. Como ele tá preocupado que pode ser algo muito grave, vocês imaginam que ele tá há muito tempo. E eu vou até deixar ele falar aqui, mano, porque senão vocês vão falar que eu tô mentindo, tá ligado? Porque não tem como acreditar. Exatamente, eu duvido que vocês acertaram. Mano, ele sentiu uma dor por um dia e pesquisou no Google. E depois fez um vídeo falando que poderia tá com câncer. Eu acho até engraçado ele falando, tipo, mano, ah, foi ontem, tá ligado? Como é que é possível? Eu acho que sim, ele pode ter uns sintomas ali de alguma coisa que não é muito legal. Mas eu acho que ir pro YouTube e botar que ele pode tá com câncer é uma coisa, mano, não é legal não, tá? O que que ele tá fazendo com a carreira dele, mano? Tudo bem que a carreira dele já tá meio estranha, mas, né? Ele tem medo dele no médico e daí ele faz um vídeo assustando todo mundo que acompanha ele. Tirando que uma coisa que é bem estranha, que eu vou falar pra vocês que eu fiquei meio incrédulo, talvez, É que na descrição do vídeo dele, pessoal, ele tá recomendando as pessoas comprarem dois livros Que aparentemente mostram como tratar o câncer só com dieta. E eu não sei, mas isso não me parece correto, tá bom? Eu não sou um especialista em nada na vida, mas, mano, o que que é isso? Será que ele fez esses vídeos aí só pra vender esses livros? Porque sim, ele não só recomendou. Ele tá ganhando comissão sobre as vendas. Eu não fico feliz, cara, deveria encocado assim. Na verdade, ninguém fica, sabe? Alguns momentos, sim, a gente dá uma risada. Cara, acho que é muito engraçado. Só que ele tá jogando a vida dele fora. E eu acho que atualmente, sinceramente, cara, não é só mais um personagem, assim. No começo, pode ter sido, sim, na loucura de, nossa, cara, conseguir visualização. Mas agora, ele realmente precisa se tratar, mano. E não gastar 50 mil reais por mês, cara, Jesus Cristo. Em comida. Depois do vídeo do câncer, cara, já faz uma semana. Eu não vi mais ele citando sobre nada, assim, sobre a doença ali na bola de tênis dele, né? Pelo menos eu não vi, então provavelmente não era nada sério. Pelo menos a gente espera. Ai, que coisa esse cara, hein, mano? Se inscreve aí no canal, na moral, gente. Dá like e comenta, por favor, a tua opinião. O que que tu pensa sobre isso? Eu quero realmente saber, tá? Pessoal, a minha namorada postou um vídeo, cara, mostrando o rosto pela primeira vez aqui no YouTube. E eu gostaria muito mesmo que vocês fossem lá comentar pra dar uma força e tal, tá bom? Links por aí, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado por assistir. Tchau.